Boa noite a todos, vou fazer o ponto dos meus treinos de hoje, um dia de feriado nos Estados Unidos, evidentemente eu estava esperando um dia bem lateral, bem fraco, e na realidade não foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro ele abriu um gap de alta, lá fora estava, os futuros americanos estavam com uma alta de mais de 0,5%, 0,5%, 0,6%, e aqui a gente abriu um gap de alta, que continuou subindo, ou seja, pode ter sido feito uma compra bem no início, ia dar uns 500 pontos de alta, na realidade subiu 700 pontos, na primeira, até 11 horas, esperei na realidade um recuo até a 1.20 para poder comprar, não recuou, isso recuou até a 1.8, deu um pulo para cima, fez uma pequena correção, esperei ele corrigir até a 1.8, não corrigiu, pelo menos no primeiro tempo, ele só fazia sombras inferior e pensei que ele ia disparar novamente para cima, depois de ter ido até a média, aqui ele foi até a média e voltou a subir aqui, aí comprei aqui, e foi justamente quando ele começou realmente a cair, corrigiu, corrigiu e estopei com 200 pontos, 190 pontos, aí ele foi até a média de 20, exatamente o que eu estava esperando, ele repicou, no repique eu comprei, só que ele foi, fez mais de 100 pontos, 150 pontos e recuou, aí tive que estopar novamente com 20, 15 pontos de perda, estopei quase na mínima, ele repicou, comprei novamente e fechei com 115 pontos, a média aqui, o meu erro aqui foi de não segurar o estope até aqui, o problema é que aqui já tinha perdido 200 pontos, então, perder mais de 100, 150 pontos aqui, ia me deixar numa situação bem complicada, então, aqui, recuperei 115 pontos, esperei, aqui ele corrigiu, veio até esse fundo aqui, onde ele repicou, ele me deu uma oportunidade aqui no 1 minuto, novamente peguei 120 pontos, estava quase no 0 a 0 aqui, aí eu decidi ir almoçar, estava fraco, aqui o volume tinha caído, já não estava muito alto, mas estava caído, tinha caído mais, eu voltei aqui às 14 horas, aqui nesse cândio, eu esperei ele fazer um topo, pensei que ele ia voltar aqui na base, eu pensei que ele ia fazer, ficar nessa, nessa congestão aqui o resto do dia, então, esperei ele voltar na base, mas na realidade ele perdeu, repicou, foi para baixo, e quando ele fez, ele veio bater nesse superfície, forte aqui, que era essa mínima aqui, pensei que ele ia repicar, aí eu comprei, eu vi que, na realidade, os 3 cândios aqui, estava perdendo de movimento, claramente, dá para ver, que eles estavam enfraquecendo, então, eu estopei com 10 pontos de perna, caiu, na realidade, aqui eu devia ter virado a mão, se não, se não, ela não ia subir, é que ia cair, e aqui, deu, acho, 200 pontos, 180 pontos, enfim, ele fez esse repic, aqui, esperei recuar um pouco, comprei, e aqui, novamente, caiu, fez um, tempo, estava difícil subir, eu estopei, isso, estopei, na realidade, com 15 pontos, isso, com 15 pontos, aqui, eu comprei a 305, quando ele fez, foi para cima, ele engolfou esses cândios aqui, pensei, pensei que ele ia subir, não foi, novamente, foi para baixo, e novamente, estopei na mínima, o volume estava muito baixo, eu nem devia ter operado, aqui, novamente, esticou para cima, recuou, comprei, e foi para baixo, estopei, aqui, ele fez esse cândio, esse martel, esse 2G martel, e aqui, bom, pensei, que, realmente, dessa vez, como ele estava fazendo, um fundo mais alto, que ele ia disparar, estava querendo, aqui, fechar a 650, não foi, ficou, quase, 15 minutos, 20 minutos, lateral, e acabei fechando, com 20 pontos de perda, e, na hora, que eu fechei, obviamente, ele foi no meu objetivo, a 650, então, aí, decidi parar, para não aumentar as minhas perdas, aqui, eu fiquei com 300 pontos de perda, no dia, ou seja, foi mal administrado, aqui, porque, na verdade, a gente, dava para ver, na parte da manhã, que os cândios de compra eram mais fortes, os repiques eram mais fortes do que as quedas, então, era, obviamente, compras, na parte da tarde, a partir desse cândio, foi o contrário, os cândios de venda eram maiores, aqui, até aqui, do que os cândios de compra, ficou bem evidente, ou seja, o impulso era de baixo, a partir desse cândio aqui, eram impulsos de alta, claramente, os cândios de compra eram maiores do que os cândios de venda, então, era só esperar um recuo, comprar, ficar comprado, ou fechar com 100 pontos, a cada vez, recuo, 100 pontos, recuo, 100 pontos, enfim, bom, foi mal administrado, volume baixo, tinha que ter muita paciência, que eu não teve, o que me deu essa perda, aqui, eu estava no 0 a 0, aqui, perto de 300 pontos, mas, bom, é uma lição, quando, eu sei que, normalmente, nesses dias, não é para se trabalhar, mas, eu quis ver o que ia dar, finalmente, deu uma boa movimentação, setecentos pontos de alta, aqui, setecentos e cinquenta, mais setecentos e cinquenta na queda, e mais um repeat de quatorcentos e cinquenta, ou seja, não dá para dizer que foi um dia empacado, não foi, foi realmente, teve bons movimentos, que eu não soube aproveitar. Então, era só isso, uma boa noite para todos, e até amanhã.